Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá queridos irmãos e irmãs, olá família, povo amado de Deus. É com muito carinho que estou aqui para meditar o Evangelho do dia com vocês. Eu sou sua irmã na fé, Patrícia Cristine, e já colho vocês que nos acompanham pela página Evangelizar Nossa Missão. Acolho também os queridos ouvintes da Rádio Vida Nova FM, de Americana São Paulo. Aos queridos ouvintes da Rádio Difusora AM1550, de Carmo, do Rio Claro. Os queridos ouvintes da Web Rádio Castilho, da Web Rádio Vitral e da Web Rádio Coração de Mãe. Hoje é 14 de fevereiro de 2018, quarta-feira, quarta-feira de cinzas. Estamos iniciando a quaresma, esse tempo precioso, litúrgico em que vivemos. Eis o tempo de conversão, tempo de penitência. É o tempo de oração intensa. Eu convido você, neste momento, a se colocar na presença do Senhor, aclamar o Espírito Santo, que vem abrir o nosso coração para acolhermos a Santa Palavra de Deus. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde sobre todos nós. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. O Evangelho de hoje está lá em São Mateus, capítulo 6, versículo de 1 ao 6 e do 16 ao 18, que nos diz assim. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para ser desvistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai, que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti. Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos homens. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta e o teu Pai, que o vê, o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orares, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e reza ao teu Pai, que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não ficais com o rosto triste como os hipócritas, eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a quarta-feira de cinzas iniciamos o tempo da quaresma, que é o tempo litúrgico que remete aos 40 dias que Jesus passou no deserto em oração. Também lembro os 40 anos da marcha do povo de Deus pelo deserto em busca de libertação. É, porém, considerado um tempo de deserto. É um tempo de arrependermos. É um tempo de conversão, de transformação, de purificação. São 40 dias que nos conduzem à celebração da maior festa cristã, que é a Páscoa de Jesus. Na quaresma nos preparamos para experimentar o mistério, o mistério da redenção, da vida nova em Cristo Jesus, que nos foi transmitida pelo batismo. Jesus nos ensina que a prática cristã da oração, do jejum e a caridade devem ser feitas com liberdade, com sinceridade. É o momento da íntima união com Jesus. Vamos viver bem esse tempo. Vamos nos colocar em íntima união com Jesus Cristo para ressuscitarmos com Ele. eis o tempo de conversão. Vamos pedir ao Senhor esta graça. Que o Senhor nos dê a perseverança na oração, que possamos compreender o significado espiritual do jejum. O jejum, como penitência, como liberdade. Não somos escravos dos nossos desejos. Aprendemos a ter autodomínio. Façamos tudo para Deus. Não queremos glórias deste mundo. Por isso, as cinzas nos lembram que somos pó e do pó retornaremos. Nós não somos deste mundo. Por isso, não devemos procurar glórias terrenas. O nosso lugar é o céu. Nós somos cidadão dos céus. Somos povo de Deus. Vamos pedir ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Estamos reunidos na Tua presença para lhe agradecer por mais um dia por esta Tua Santa Palavra que vem nos ensinar como devemos agir, o que devemos fazer. pedimos ao Senhor que nos dê a perseverança na oração. que o Senhor venha transformar o nosso coração que possamos ter uma sincera conversão neste tempo quaresmal. que ilumina a nossa vida, Senhor, nos abençoe para que possamos andar contigo ressuscitar contigo toca os nossos corações, Senhor para que deixemos de lado todo orgulho todo o egoísmo todo o nosso ego que muitas vezes quer ser prestigiado quer receber honras neste mundo perante aos homens faz, Senhor que compreendamos o verdadeiro sentido que possamos contemplar a Sua paixão o Seu amor derramado na cruz nos faz, Senhor verdadeiros cristãos é o que nós te pedimos amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém estivemos reunidos em nome do Pai do Filho do Filho